O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto que garante o pagamento do Bolsa Família e do benefício de R$ 150,00 para crianças de até 6 anos de idade. A relatoria é do piauiense Francisco Costa. Além disso, também foi aprovada a medida provisória de reestruturação dos ministérios. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite a vocês, boa noite a todos. Isso mesmo, o PLV, projeto de lei de conversão do Bolsa Família, foi aprovado pelo Congresso Nacional e com isso agora fica garantido o pagamento do benefício para as famílias em situação de vulnerabilidade. Também fica garantido o pagamento do benefício de R$ 150,00 para as crianças até 6 anos de idade. Essa discussão foi bem ampla, teve a relatoria do deputado federal piauiense Dr. Francisco Costa e a aprovação foi considerada uma vitória para o governo que queria muito que esse projeto passasse e com isso os beneficiários do programa do Bolsa Família pudessem continuar recebendo os valores, o valor inclusive de R$ 600,00 que é o valor referente ao Bolsa Família. O deputado Dr. Francisco Costa falou sobre essa aprovação e comemorou essa vitória aqui no Congresso Nacional. Muito feliz em poder ter acompanhado, feito a relatoria desse importante programa do governo federal, o projeto do nosso presidente Lula, que foi todo planejado pelo nosso ministro de desenvolvimento social, Wellington Dias, e que agora, consolidado a votação no plenar da Câmara e agora no plenar do Senado, segue para a sanção do presidente. Além desse projeto do Bolsa Família, também foi aprovada a medida provisória que trata sobre a reestruturação dos ministérios. Nesse caso, houve muita polêmica e também muitas negociações porque o Congresso Nacional aprovou esse projeto já na reta final, para que a validade chegasse ao seu fim. E os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, solicitaram a negociação direta com o presidente Lula. Para isso, Lula teve que participar pessoalmente dessas negociações e liberou um montante de R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares. Esse é o maior montante desde que ele assumiu a presidência da República. Anteriormente, ele havia liberado R$ 700 milhões, mas com essa negociação ele conseguiu a aprovação já na retinha final da medida provisória da reestruturação dos ministérios. Com isso, essa plataforma que foi adotada assim que ele assumiu, criando novos ministérios, recriando outros, vai permanecer. Agora, Lula deve acompanhar de forma direta as negociações relacionadas a outras propostas que estão aqui no Congresso e deve ter uma interação bem maior com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Volto com vocês.